Não, moça, não! Morra! Por favor, me deixe embora pra casa sequestrada, pelo amor de Deus! Não, pera, moço, pensando bem, eu posso fazer 24 horas sendo sequestrada pro YouTube? É que eu tô voltando agora, acho que vai bombar. Ai, por que não, moço? Que grosso! Deixa eu perguntar uma coisa, moço, tá pedindo quanto, hein, pra me resgatar? Porque o YouTube não tá me usando dinheiro que nem antes, não, tá? Vai achando, tudo uma bosta. Nossa, moço, que calor, hein, que é isso? Tá querendo que eu torre aqui, hein? Põe um guarda-solzinho, pelo menos, pelo amor de Deus. Deve me devolver como? Você me colocou numa piscina vazia, nesse sol. Ah, reformando, é, mas eu gostaria do leite, viu? Vai ficar bom. Tá na moda. Ô, moço, tava pensando aqui, você colocou meu celular, hein? Entrega pra minha mãe desbloqueada, pelo amor de Deus, moço. Ela não tá no meu WhatsApp, num grupinho em casa, amiga, ó, vai ser só decadência. Então, assim, isso não dá pra minha mãe. Então, eu não vou desbloquear pra você, hein, vou dar senha, não. Ô, moço, eu acho que pra você ligar pra minha família, é bom você usar um efeito de voz, porque não é pra que eles te reconhecem, viu? Tudo meio doido. É, minha família é meio detetive, mas elas não sabem quem é você. Nem não, hein? Vai pra ser um conhecido. Você não tá meio estranho pra mim, não tô achando que eu te conheço. Só não sei da onde, daqui a pouco eu descubro. Ô, moço, tem uma Netflix, não? Queria ver com a Renato, porque eu tô na última temporada. Eu sei que tem tantas, né, não acaba nunca aqui. Mas, assim, tô na última, finalmente. Se for a última. E eu queria terminar de ver, ver o que aconteceu com o povo. Se a Grey voltou do negócio, que ela tava desmaiada lá. Você já viu o casamento às cegas, moço? Tem cara que tem o sonho de casar. Tem cara que tem o sonho de casar, mas deve ser seu sonho, né? Vai conseguir um dia, moço, tenho certeza. Moço, você tá bem Joey, hein? Do you. Tá me sequestrando, né, moço? Que isso? Você já assistiu o Dinastia? Pois é, a felon já foi sequestrada. Tô me sentindo a felon, cara. Que isso? Tive uma ideia, moço. E se eu casar com um velho rico? Aí ele morre, aí a gente divide a herança. Ah, é um bom negócio, hein? Lembrei, eu não te conheço. Tenho certeza que você é algum ficante louco dos meus amigos. Faz muito o tipinho dela. Com certeza. E quem que é? Da Sabrina? Moço, calor é esse, viu? Pelo amor de Deus, moço. Suando aqui. Isso aqui é ok, que eu derreto e fico acabada pra fotinhos e mandar pra minha família. Cara, toda feia, suada, moço. Pelo amor de Deus. Passa o fisitu. Tomar banho? Não vou. Você não me conhece mesmo, hein? Achei que você não conhecesse mais. Cara, achei que fosse de coração o sequestro. E que não é. Ai, moço, tô com fome. Deu um trenzinho pra comer aí, qualquer coisa. Mas se der pra ser um lanche recheado com bacon, salada, alface, coisa hambúrguer, onions ring, batata e um refri, eu agradeço. Moço, eu tô vendo o que você tá fazendo, hein? Você é muito Maria Fifi. Pulsando fofoca no meu celular. Tem várias, viu? Só não vai vazar, hein, biscoiteiro. Pelo amor de Deus, senão eu tô ferrada. Meus amigos, tudo também. Que isso? Eu gosto de você, tá? Tô um menino bom. Gosto de você, moço? Que isso? É Carlinho, né? Eu vou te levar pro coração. Carlinho, aqui eu ouvi você falando com outro cara ali que tá ali, ó. Tô, meu Carlinho. Decorei, Carlinho. Não, fique em paz. Não vou te chegar pro policial, não, moço. Eu gosto de você de coração, de verdade. Moço, faz um favor. Manda mensagem pra minha mãe. Vê quem tá com meus cachorros, porque, né, eu fui sequestrada, eu não tô lá. Então, só pra ver quem tá cuidando deles, aproveita e pede pra ela dar uma limpadinha na remela dela, porque tava um pouco grande. Ô, moço, você tá precisando faxinar esse lugar, hein? Né? Porque é reforma que você... O sol abaixou, moço. Graças a Deus, senhor. Obrigada, Deus. Obrigada. Você pega aquele paninho ali que eu joguei pra lá, que tava na minha boca, só pra dar uma limpadinha no suor, porque, assim... Meu Deus, moço, aquele pano pra boca não adiantou muito, né? Se eu quiser gritar, eu grito agora. Mas não vou gritar, não, moço. Você faz o seu trabalho aí, o respeito, eu vou esperar aqui, viu? Ô, moço, minha mãe respondeu. Não? Ninguém mandou mensagem? Ninguém assistiu uma falta? Nossa, moço, que isso? Ninguém me ama. Ih, ligou pra mim, moço. Você é solteiro? Moço, se eu ficar muito tempo aqui, minha mega hair vai começar a descer. Ah, que esse mega hair aqui é de fita, ele vai começar a descer. Se descer, meu filho, desce o seu cabeleireiro aqui, porque senão o negócio vai começar a cair aqui, vou ficar feia. Eu tenho a senhora pra contar esse sequestro aqui. Moço, acho que eu me mijei. Ai, moço, pelo menos eu tô pegando um bronze, né? Ah, agora o sol vai embora. Agora que eu... Coloquei na cabeça que eu fazia um bronze, o sol vai embora. Oxi. Ô, moço, obrigada por tudo, tá? Por essa história, por tudo. Aí você não vai me alimentar, não? Uma fome, viu? Por favor, que isso? Suando aqui. Sabe o que eu acho, moço? Que se você mudasse aquele negocinho de lugar ali, ó, colocasse uma mesinha, um abajur, ia combinar muito mais. Ia ficar mais bonita a estética desse ambiente. Não, aqui não conta, né? Que aqui tá reformando, já entendi, né? Azulejo aqui, é uma piscina, gente. Não foi criativo. Mas ali, ó, dá pra você reformar, colocar um... Porque ele tomou de parede, moço, que ela não tá mais na moda, não. Que aquilo. Vai, moço, que tédio, hein? Você não quer se encontrar a minha melhor amiga, não? Por favor, vai. É sério isso? Ai, obrigada, moço. Seguinte, ó, se eu arranjo ela pra você, que você faz muito tipo dela. Você não paga uma pizza pra gente? Pizza? Amiga, eu era novo nessa viagem marcada. Eu não sei, moço, nós tudo novo. Vai reembolsar? Vai reembolsar o que a gente gastou? Vou ver folgos aqui nessa piscina? Pelo amor de Deus, né? Ó, moço, o cílio da minha amiga tá descolando, compra uma cola na farmácia. Uma colinha de cílios. Não, é super baratinho, moço. Oxi. Mão de vácuo. E aí, moço, você vai encher essa piscina porque tá muito calor, por favor? É, sei lá, tá mexidinha. Só um pezinho, assim. Ai, mas vem no pé só, assim. Nossa, vamos encher na praia. Por favor, moço. Oxi. Ai, moço, traz uma caipirinha, vai. É, não, é possível. Então, traz uma caipirinha. Jim com tônica, cerveja, o que tiver, moço. De ladinho, de ladinho. A gente fica louca, a gente passa rápido, entendeu? Passa rápido, igual os rolés de hoje em dia. Moço, até que sua casa é grande. Quem tinha aproveito pra fazer uma festinha? Vem de ingresso, moço. Vai ganhar um dinheirinho. Talvez mais do que você ganharia me devolver. A amiga também não tá falando nada. Não é não, amiga? Vem de ingresso. De Google no Instagram. Ai, a gente ajuda. A gente ajuda, isso? Tipo no Instagram o flyer, com o link. Pronto, só não fala arrasta pra cima que não é mais pra arrastar. Agora tem que clicar. E a Fits? É, moço. Cadê? Hoje eu já vendi ela pra você. Vai ser um insensível mesmo, hein? Amiga, eu acho que eu tô gostando dele. Ai, amiga, não se apega, amiga.